Fala aí galerinha, beleza? Mas eu vim aqui do jeito e assim com o Uber Tamo aí com o trevão do Uber né mano Tomando nossa soda aí Pô mano, que feio cara, numa rota velho Educação trevão Bom pessoal, depois de um tempo parado aí Já já eu explico o porquê né Vamos aí pra mais um episódio de Uber aqui Trazendo mais um carrinho BR Carrão hein mano Deixa eu botar em primeira pessoa aqui Bom, hoje a gente vai estar trabalhando aí de Virtus Polo na Europa né cara Pra gente é o Virtus Olha aí que bonitão hein Brancão Olha o interior pessoal Caraca, que interior bonito hein mano O carro ainda tá bem modelado Bom, eu nem lembro qual foi o último carro que a gente trouxe Acho que foi o Corolla novo Dos novos aí Eu acho né cara Enfim pessoal, já vai deixando aquele like daquela força Se inscreve no canal, compartilha o vídeo Confere aí a playlist pra tá conferindo os outros episódios hein Bom, vamos lá Bom, vamos lá Fazendo aquele velho esquema Uma corrida em primeira e outra em terceira Vou até ter que tá na faixa da esquerda Mas de boas Aproveitar e vamos fazer logo essa primeira corrida Em primeira pessoa Olha aí cara, muito bacana hein Virtus Bom pessoal, nossa série aí do Jeito é Sem Cube Tava um tempinho já sem trazer né cara Tava um pouco sumido aí no canal Ah tá, o pessoal tá ali em cima Beleza Logo três né velho Bom, tava um pouquinho sumido aí esse tempo Porque pessoal, eu estava com problema no PC né cara Tive uns problemas com a máquina Tive que formatar e tal Comprar umas peças novas Demorou um tempinho aí né velho Dentro de outros problemas né cara Puta, olha lá velho Ainda bem que é pertinho aqui, 700 metros Mas por isso pessoal Por isso que eu tava um pouquinho aí Um tempinho já sem nossa série de Uber aqui E das outras séries do GTA V né velho Só tava saindo vídeo do GTA V do LSPD Na série de polícia só Porque já estavam os vídeos gravados né cara Bora mano, sai daí Bom, agora o PC tá novinho em folha Já reinstalei tudo de novo pessoal Porém eu tô com problema no LSPD Que é o modo de polícia né velho Deixa eu dar a volta aqui vai Beleza 17 dólares Olha que legal cara Fecha a porta maldito Olha ele mudou Mudou o sistema de pagamento do jogo Vocês se perceberam aí Ou só eu velho Agora a gente recebe pro depósito bancário Vocês viram cara A mensagemzinha do banco Que legal né Bom pessoal Mas o problema do Do modo de polícia Do LSPDU 04 Tem o novo Eu tô com problema pra Eu instalo tudo certinho O jogo entra Porém Eu já criei o personagem Na hora de entrar em serviço Na delegacia O jogo Não é um jogo O plugin cracha velho Eu não tô conseguindo Ativar o modo de polícia Se alguém mais Teve com esse problema aí Bora cara Entra logo velho Me diz aí o que fazer Que eu já andei pesquisando Um bocado de coisa Mas até agora Eu não consegui O jogo continua crachando Na hora de Entrar em serviço Complicado né velho Tá isso pessoal Nossa série aí Do GTA V Polícia BR Por enquanto Tá suspensa né velho Enquanto eu não consegui Resolver esse BOzinho Tá complicado mano Carrega tudo certinho E eu crio meu personagem Porém Chego no DP Vou entrar em serviço O plugin cracha velho Aí eu fico preso Lá dentro do DP travado Já pesquisei aí Tentei algumas coisas Mas por enquanto Ainda não consegui resolver não Então se alguém tiver O mesmo problema aí Me dedica Pra gente voltar logo Com a nossa série aí Tô cheio de viaturas Da hora aí Pra trazer né Tanto as viaturas BR Quanto outras viaturas De outros países aí Nossa que lugar esquisito Cara Enfim né Olha lá o que eu tava falando Do sistema de pagamento A gente recebe agora Via depósito bancário Tarifa 21 Gol de jeito 5 Total de 26 Legal né Bora pra nossa Terceira corrida Ficou legal mano Esse sistema Bom pessoal Já sabe aí Vão somando Pra no final me dizer Quanto a gente tirou hoje De serviço Enquanto o GT5 Polícia não funciona Primeiro né Por enquanto Então Vamos aproveitar E voltar com a nossa série Tava já com saudade De gravar sério E aí cara Tudo bem Beleza O cara tá indo Pra um supermercado Inversibility Beach Mano Longe pra caramba Quase 3km Temos muito tempo Pra chegar lá Pra ganhar gorjeta Que susto Ó o outro O outro Virtus aí Complicado cara Eu perdi também Eu tive que formatar o computador Algumas vezes aí Morra mano Fica louca Parece piloto deltorão Ficar no meio Das duas faixas Bom Eu tive que formatar o computador Também E eu não fiz o backup Dos mods Pessoal Perdi meu modzinho gráfico Aquele que eu usava Aqui infelizmente Gostava dele Deixava o jogo Bem bonito Infelizmente Eu não salvei Perdi E eu não lembro o nome Eu já procurei aí Mas Eu não consigo achar Cara Uma pena né véi Mas enfim Eu tô com outros Modinho gráfico Aqui também Acho Dá pra perceber Um pouquinho né véi O jogo tá tudo No máximo pessoal Tá com tudo No máximo E esse modinho gráfico Que eu tô usando Só melhora Algumas coisas né véi Praticamente O jogo fica original Mais óbvio Mais bonito Do que O original mesmo O vanilão Não se compara Com o que eu usava né Mas Quebra um galho Né pessoal Mais pra frente Se eu achar outro Modinho gráfico Que me agrade Eu instalo O importante agora O principal É o mod de polícia Funcionar né véi O resto é É de boas Ah vamos passar Não vou parar Se não me engano Se não me engano Foi o Corolla Do novo Que a gente trouxe No último episódio Já tem um tempinho Mas eu acho que foi o Corolla Do novo Bem bacanão pessoal Confira aí na playlist Inclusive eu já trouxe Também o concorrente Esse aqui do Eu tenho que entrar Onde aqui Ah ali na frente Ô filhão Eu já trouxe O Corolla Do Virtus Aqui Que foi o Kronos Acho que foi o primeiro Vídeo da série Da nossa série Em 2019 Acho que foi Com o Kronos Ah o mercado Do cara Aí ó Bora véi Merdeza Bom Vão dizendo aí Quais carros Vocês querem Que eu traga Aqui pra nossa série De Uber Óbvio Se tiver mod Né cara Demora mano Já perdi Minha gorjeta Já véi Bora cara Putz Perdi a gorjeta Ganhamos 40 Aí Porra o cara Desce do carro Fica no meio da rua Ai ai Tá Vamos pra nossa Quarta corrida Eu acho Tá até que Tá rendendo Hoje em cara Sem respeitar 100% Né As leis de trânsito Até que rende Mais né cara Dá pra gente Fazer mais corridas E eu já passei Aqui mano Olha essa máquina Cara Carrão Putz Acho que essa vez Ser a nossa última corrida Pessoal É vai ser a nossa última corrida É Vai pra Palito Bay Pessoal 10km Praticamente mano Nossa O cara tá indo pra O cara tá indo pra Dance Country Store Bom tem 700 minutos Minutos 700 segundos Aí pra gente chegar lá Tá tranquilo Tem tempo de sobre Pra gente ganhar nossa gorjeta Vamos de boas Vamos de boas aí Com calma Até porque a gente vai pegar Estrada aí Na estrada de boas Acho que a gente vai ganhar Bem nessa corrida Eu chuto uns 80 dólares Engarrafamento aqui Engarrafamento aqui Um pouquinho de engarrafamento Aqui pessoal Como eu disse O gráfico tá tudo no máximo A densidade também Tá tudo no máximo O que quer dizer Quer dizer que o trânsito Como vocês podem ver Tá tudo no máximo Pra dar engarrafamento mesmo Pra dar muita gente Ficar mais trope né cara E o jogo tá lisinho aí 60 FPS Ah eu troquei também Minha placa de vídeo Pra quem quer saber Tá na descrição do canal Mas eu comprei uma GeForce 1060 De 6 GB A que eu usava Era uma 1050 Ela foi um dos problemas De agora né velho Que eu tive que mexer Com esse computador aí Praticamente foi esse mês Passado todo aí Por isso que só tinha Poucos vídeos aí no canal Praticamente só Vídeo de GTA 5 Polícia E GTA 4 né velho Que já eram vídeos gravados Então Eu só postava Caraca que trânsito mano A minha placa antiga oxidou cara A placa novinha mano Enfim Agora eu tô com a 1060 Ia ficar muito bem Com o modo gráfico Que eu usava né velho Já era bonito Agora então né Ih mano Tava lá uma perseguição aqui Vai Vaza Eles tiveram um coração Para alguém outro Olha lá mano O pai de Ken Daí da Polícia Rodoviária Perseguindo Nossa Rula um acidente O louco E evento Curiando né mano Correndo o risco De tomar uma bala perdida Bom Bom Esse é um das viaturas Que eu vou trazer No canal né cara Nossa série de GT 5 Polícia BL Esse paliquendo aí Da rodoviária Do Rio Grande do Sul Isso é só quando funcionar O Modigine Polícia né Por enquanto Nada Caramba O Kaião tá correndo demais Vamos passar aqui Pelo acostamento Esse caminhão Tá muito ledo A gente ainda tá longe 5 km O tiozinho já tá impaciente Olha lá velho Como ele tá se mexendo Então é isso aí pessoal Vamos deixar aquele apoio Senta o dedo no like Ih velho Deixa esse motoqueiro Passa aí cara Eu não quero arranjar Treta não Não quero arranjar treta Não vou atirar no meu carro Tarde demais Foi sem querer querendo Não é sério Foi sem querer mesmo Eu fui passar o cara Ficou putinho Jogou a moto na minha frente Mano Não dava pra parar não Passei por cima mesmo Não tem como né velho Você tenta jogar certinho Mas Uma hora você bate Essa combosa velho Essa combosa velho Aproveitando também né velho Se tem um escrito O que é que esses carros estão fazendo Nossa Parece minhoca velho Bom se tem um escrito raiz aí né velho Bem difícil que vai saber né velho Mas se vocês Souberem qual era o mod gráfico que eu usava né cara Me dizem nos comentários Se eu vou procurar de novo velho Eita velho Olha o flagra Pobre viadinho Acho bem difícil né Mas alguém deve conhecer né cara Quem acompanha aí os vídeos do canal de GTA V Com certeza já viu o modzinho gráfico que eu usava né cara Deve conhecer aí E eu já devo ter comentado Em algum dos vídeos também Só não lembro velho Eu queria muito ele de volta velho Esse modzinho gráfico que eu estou usando Está bem bonito cara Originalzinho o jogo aí Bem bonito também Só que Aquele modzinho gráfico Ficava muito mais lindo né cara O porro do sol então velho Era muito top Ih mano 200 segundos Vamos chegar logo aqui vai Vamos deixar o braldinhozinho aí Ah é ali na frente Ok Vamos ver se alguém vai deixar eu entrar aqui né velho O pessoal não diminui não mano Vamos passar aqui Beleza Tá entregue cara Opa Opa Nossa velho 101 Muito bom cara Valeu a pena Nossa 122 dólares aí Nossa valeu a pena demais cara E eu ainda chutei baixo né cara E eu ainda chutei baixo né cara Chutei 80 dólares Bom pessoal é isso aí Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham curtirei A volta da nossa série aqui do Uber no GTA 5 Com o travão do Uber hein Vai roubar meu carro mano Sai fora velho Cê é maluco cara Ô filho da mãe Foi um assaltado cara Pô que arma lixo velho O carro tem seguro pessoal Ô louco tiozinho não morre não velho Vai 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 Ô louco mano o cara é imortal velho O cara é imortal mano Putz Mas enfim pessoal Voltamos com o grande estilo né mano Acabei de ser assaltado Que beleza hein E a brigada militar tá atrás de mim agora né Ai ai Cê tá dando o like pessoal Até o próximo episódio Valeu Falou